Menina, está-se a janela, com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui a embora sem levar, uma prenda tua sem levar, uma prenda tua sem levar, uma prenda dela, o teu cabelo à lua. Menina, está-se a janela, seus olhos requerem olhos e corações, os meus requerem, os teu em todas ocasiões. Menina, está-se a janela, com o teu cabelo à lua. Não me vou daqui a embora sem levar, uma prenda tua sem levar, uma prenda tua sem levar, uma prenda dela, com o teu cabelo à lua. Menina, está-se a janela. 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 Menina, está-se a janela.